Com a chegada do Natal e o encerramento do ano, funcionários de uma obra deram uma pequena pausa no trabalho pesado para entrar no clima festivo. Resolveram montar uma árvore diferente, sem gastar dinheiro. Para isso, cada um trouxe um pouco da área de atuação. Madeiras, tijolos, azulejos, plásticos, lâmpadas e até uma pá antiga. A gente não constrói uma obra sozinho, a gente depende sim de outras pessoas. Então a gente quer buscar o espírito da união mesmo, natalina. Com os itens da árvore de Natal cada vez mais caros, é preciso criar novas técnicas sem se esquecer do meio ambiente. A árvore dos operários ficou pronta, toda feita com materiais de construção que provavelmente iriam para o lixo. Com bastante criatividade e interatividade, a gente consegue montar uma árvore bacana com itens que normalmente iriam para o lixo. Copos descartáveis, a gente vira flor. Papelão, a gente faz estrelas. E lâmpadas, a gente monta um pisca-pisca, bem bonitinho. O Jonathan é eletricista e além de dedicar o tempo, foi o departamento dele que trouxe luz a essa árvore gigante. Um trabalho artesanal, um trabalho bacana, onde mostra que não precisa só gastar dinheiro, não precisa se elevar nas finanças para estar fazendo um trabalho bonito, mas pode estar fazendo um trabalho bacana com restos de obra. Atitudes que aproximam uns aos outros, departamentos distantes trabalhando juntos, unidos por laços fraternais. E a iniciativa foi tão produtiva que outras obras também copiaram a ideia. Olha essa árvore, tem 3.500 copos, material usado em três dias por 700 operários. Essa outra foi feita com capacetes velhos. Teve até uma feita com madeiras e outra com latas de tinta. O Natal para inspirar e fazer história. A melhor lição que a gente tira é poder trabalhar em equipe, saber que a gente pode contar com cada um que está aqui dentro, para trabalhar com amor, com amizade, com alegria e no fim, esperança e ter paz e ter segurança no nosso trabalho.